Alguns pilares para a gente reduzir o uso de insumos, tá? Então, primeiro, primeiro, a adubação, trazer aí as melhores condições, tá? Fazer o diagnóstico de análise de solo, fazer aí a leitura da paisagem, saber exatamente quais são as necessidades das nossas culturas, das nossas plantas, para trazer exatamente aquilo que a planta precisa, tá? E com isso, não trazer adubo químico, tá? Adubo químico vai prejudicar o seu sistema. Se o pessoal for querer vender adubo químico a você, não compre, né? Trabalha aí com adubo orgânico, trabalha aí com adubos minerais, pó de rocha, porque esses adubos vão estar liberando gradativamente para o sistema. E com isso, você vai ter aí essa disponibilização desses nutrientes de forma gradativa para as plantas. E aí não tem necessidade de estar toda hora colocando adubo, tá? A gente falou do processo de reciclagem de nutrientes, que as plantas vão estar absorvendo os nutrientes, e aí a gente faz o manejo, faz a poda, traz a cobertura de solo, e aí esses elementos vão estar sendo ciclados no sistema. Então com isso, nós vamos ter matéria orgânica no solo. Tendo matéria orgânica no solo, a gente vai reduzir o uso de irrigação, reduzir o uso de cano, reduzir o uso da bomba, da energia elétrica, tá? Com isso, o solo vai ficar mais leve, menos compactado. Com isso, o trator vai passar de forma mais leve no sistema. Com isso, eu vou ter minhoca, pessoal, minhoca no meu solo. E posso fazer o trabalho dela de forma harmônica, de forma equilibrada, tá? E isso ela vai fazer com o maior prazer, que é a função dela, é a missão dela. Trabalhar o solo ali, trabalhar a matéria orgânica, adubar, trazer o húmus para o sistema, fazer o processo de humificação do solo, tá bom? E isso de forma gratuita, tá? Então é isso que a gente vem trazendo. Tá trazendo os elementos da natureza, a tecnologia mais eficiente para dentro do nosso sistema. Para que o nosso sistema possa ser um sistema mais equilibrado, para que nossas plantas possam produzir mais, para que possamos ter também um maior retorno econômico, tá? Que não adianta a gente ser só ambientalmente correto, socialmente correto. Tem que ser economicamente também viável.